Olá galera do Bonsai, sou de Minas, bem-vindos a um novo vídeo, e para falar que não tem vídeos de juníperos aqui no canal, hoje nós vamos ter um vídeo de juníperos muito legal, aonde eu vou passar várias dicas sobre a espécie, por exemplo, sobre as folhas, entre aspas, as agulhas do junípero, e as raízes, o que é mais importante, o que é preciso um junípero ter para fazermos um transplante com segurança nessa planta? Todas essas plantas que vocês estão vendo aqui, elas são plantas feitas por estaquia, nossa Diogo, tudo isso aí é feito por estaca? Sim, todas elas foram estaquinhas retiradas de galhinhos desse junípero aqui, e no canal nós temos vídeos falando como fazer estacas de juníperos. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo aqui, o carro-chefe desse vídeo, vai ser o transplante que nós vamos fazer nessa planta aqui. É uma planta que já recebeu uma semi-estilização, vou estar mostrando para vocês o corpo dela, mas que ainda vai passar pela estilização final, que é uma coisa diferente, né? Essa questão de criar o bonsai, o que quer dizer criar? Quando eu falo criar, não é simplesmente você ter uma planta assim, pronta, né? E estilizar, mas eu falo no quesito da criação mesmo, né? Fazer uma planta através de estaca, através de semente, aprendendo todo este processo, você é capaz de aplicar todas as técnicas, né? Em plantas diferentes, seja em pré-bonsais ou em amadores, identificação dos pontos de partida. E quando criamos a partir de estaca, né? Ou semente, qualquer tipo de planta, nós temos a possibilidade de dar as características que idealizamos para as plantas. Ah, eu quero um junípero bastante torcido. Ah, eu vou então criar um junípero bastante torcido. Enfim, sem muitas delongas, né? Vamos aqui para o nosso vídeo, onde vamos fazer o transplante desta planta aqui. E... legal, né? Essas plantas aqui também, não posso deixar de falar, que faz parte da nossa escola de bonsai online. Temos um módulo na nossa escola, onde nós só tratamos de juníperos, da estaca ao bonsai. Quer aprender tudo sobre junípero? Vai ser lá que você vai aprender. Tudinho, tudinho. Essa planta que nós vamos transplantar aqui, pessoal, qual que vai ser o motivo desse transplante, né? Essa planta está em um vaso bem alto. Eu acredito que ela esteja com um sistema de raízes muito bom. Está mesmo. Dá uma olhada, galera. Isso aqui é cultivar a planta desde o zero, com substrato adequado, né? Com isso, nós adquirimos o quê? Adquirimos boas raízes. Mas para o transplante de um junípero, ele não pode ter apenas boas raízes. Ele precisa ter também boa folhagem, folhagem sadia, né? A planta precisa estar forte em sua copa. Muitas pessoas se perdem, né? E perdem muitas plantas por errar nessa questão. Pensando que nós tratamos os juníperos das mesmas formas que tratamos as nossas plantas folhosas, né? O junípero, para receber um transplante com poda de raízes, principalmente quando podamos aí muitas raízes, ele precisa estar forte em sua folhagem. Eu estou falando folhagem, né? Para poder entender um pouco melhor, para a gente não ramificar, né? Esta aula aqui com muitas delongas. Precisa estar forte em suas agulhas. Precisa estar demonstrando bom crescimento. Se você for transplantar um junípero, que você fez uma repensagem ou fez podas em sua estrutura aérea, ele pode estar bom de raízes, mas se ele não estiver forte em sua copa, você tem um risco muito grande de perder essa planta. Então é necessário nós prepararmos também o junípero para o transplante na parte aérea. Diferente das nossas plantas folhosas, que nós preparamos o que? Preparamos as raízes. Então veja bem, duas situações diferentes. Juníperos, preparamos as folhas. Plantas folhosas, preparamos as raízes para o transplante, tá ok? Então vamos para o transplante. Por que que eu vou estar realizando o transplante nessa planta? Porque eu quero estar preparando essa planta para ir para o vaso, né? Mas como assim, Diogo? Preparando essa planta para ir para o vaso. Como eu já alcancei a grossura de tronco que eu estou almejando para essa planta aqui, principalmente cultivo em vaso, tá? Eu acho que muita gente está esperando saber a idade dessas plantas aqui. Galera, esses juníperos que vocês estão vendo nesse vídeo aqui, tem entre 4 e 5 anos de cultivo no vaso. Dá uma olhada como conseguimos ganhar aqui uma planta grossa, né? E uma planta bonita, com boa estrutura, com cultivo 100% no vaso. E isso não é fácil, né? Mas levando em consideração também a espécie que estamos trabalhando, que é o Juníperos horizontales, que é uma planta de crescimento mais rápido aí na família dessa espécie. Para poder realizar esse transplante, eu preciso levar em consideração de ter o meu substrato que está ali, pronto, ok? E o vaso pronto também. Agora vamos aí desfazer o torrão da nossa planta. Dá uma olhada aqui, pessoal, o tamanho das raízes dessa planta aqui, ó. E essas mais grossas, maiores, elas acabam que se transformam, né? Em um espiral na planta. Se for pra gente esticar aqui, ó, temos mais de um metro de raiz. E eu vou estar mostrando aqui um segredinho pra gente estar podando as raízes, principalmente as mais grossas, ó. Então, vendo essas raízes aqui que estão ganhando muita grossura, que pode prejudicar aí colocar a nossa planta em um vaso no futuro? Aqui também precisamos de uma cautela pra diminuir o tamanho dessas raízes. Por exemplo, se a minha raiz tá muito grossa, né, e comprida, e eu vou tirar um bom pedaço dela, eu preciso verificar. A minha raiz tem capilares, né? Se a minha raiz tem capilares, tem outras divisões mais finas, eu posso tá tirando essa raiz aqui, ó, um pouco mais atrás, tá ok? Isso vai fazer com que a minha planta não perca aquela raiz e continue se desenvolvendo. Vamos pegar outra aqui, ó. Mas essa raiz aqui, ó, bem grossa, eu pego a raiz aqui e verifico, né? Eu tenho outros segmentos pra trás da minha raiz, a minha raiz está sadia? Está. Então, eu posso estar podando a minha raiz, mas eu não vou podar todas desta forma, tá? Algumas eu vou deixar um pouco mais compridas também. Vou tá pegando aqui um pouco mais abaixo, somente essas mais grossas, por quê? Porque quando eu estou preparando a minha planta pra poder receber um vaso no futuro, né, eu não posso deixar ela criar essas raízes tão grossas, e isso vai dificultar aí o meu trabalho, tá ok? Mas, está feita a nossa poda de raízes, eu vou lavar um pouquinho aqui agora essas raízes com jato de água, e vamos aqui para o transplante, para o vaso de treinamento. É muito importante também, nos cortes feitos nas raízes, tá? A gente passar aqui uma pasta cicatrizante, principalmente nas raízes com a grossura aí de um lápis, tá? As raízes mais grossas aí com o lápis, a gente passa uma pasta cicatrizante, para que não apodreça, né? Ou a planta possa contrair aí alguma doença. Vamos aqui para o nosso transplante agora. O vaso já está aqui. Vou colocar um pouco de substrato no vaso. Para a gente poder aí ver a altura, né, o nível que nós vamos colocar a nossa planta. Mais um pouquinho de substrato. E esse substrato aqui que eu estou utilizando, pessoal, é um substrato com 50% caco de telha e 50% terra para vasos e floreiras, tá? Vou acomodar aqui a minha planta. Ela está um pouquinho abaixo do nível aqui, mas ainda vamos bater o hachi, porque tem um macetezinho aqui, que eu ainda quero mostrar para vocês nessa questão, ok? Aqui agora a gente cobre as raízes com o substrato. E nós podemos depois aqui levantar a nossa planta na hora que a gente for chegar aqui com o hachi, ok? Como nós colocamos a nossa planta aqui agora, nós podemos pegá-la e fazer isso, tá? Com isso o substrato já vai entrar um pouquinho ali para baixo e temos a opção de levantarmos a nossa planta. Outra opção que temos aqui também é se a planta que você estiver cultivando, né, for uma planta que você queira inclinar, por exemplo, essa planta. Se eu quisesse fazer aqui uma parte dela de cascata, né, eu poderia estar inclinando essa parte aqui para baixo, trabalhando uma outra parte aérea aqui em cima, mas o projeto que eu tenho para ela no futuro, quando chegar a hora da estilização, será este aqui mesmo que nós estamos vendo. Então vamos para o hachi e eu estou voltando para falar para vocês as considerações finais e coisas muito importantes. Transplante realizado, pessoal, e para quem ficou até no final do vídeo vai receber aí o segredinho final. O que é o segredo final? Estão vendo essa planta aqui, ó? Esta planta aqui passou por um transplante também com poda de raízes para vir para esse vaso, que ainda não é o definitivo dessa planta, tá? Estão vendo isso aqui em cima do substrato? Isso aqui é esfagno. Isso aqui é o que vamos colocar agora por cima desse substrato aqui. O que esse esfagno vai ajudar? Vai ajudar a equilibrar e a manter a umidade como um todo aqui no substrato. Porque como utilizamos substrato drenante e a planta ainda está debilitada, quando regamos, em pouco espaço de tempo a superfície aqui seca, né, e a umidade permanece somente na parte de baixo do substrato. A utilização do esfagno na superfície mantém a superfície mais úmida. Quando podamos as raízes do junípedos, também é muito importante mantermos a copa dele úmida, sobretudo quando essa poda é muito severa, a minha planta está com bastante energia na sua parte aérea, Então, com o borrifador, você pode aí borrifar de duas a quatro vezes a copa da sua planta por 40 dias. Isso vai aumentar muito a sua planta não morrer, a sua planta não se debilitar e a recuperação dela vir de vento em popa. Essa planta aqui já está na hora de retirarmos este esfagno que está no substrato dela. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou até estar matando dois coelhos com uma cajadada só. Eu vou retirar este esfagno daqui, ok? E vou estar passando para essa planta aqui, espalhando este esfagno ali. É bom que vai até pegar a energia de uma planta e já vai pegar na outra. Eu estou lendo um livro muito interessante que se chama A Vida Secreta das Plantas. É um livro bacana para quem faz bonsai. Vai entender muito sobre essa questão, sobre essa simbiose, essa energia das plantas. É algo muito bonito. Principalmente nessa questão do bonsai. Esse contato com as plantas, pessoal, nos torna pessoas melhores. Pessoas menos estressadas. Eu sou muito suspeito para falar sobre a questão das plantas. Porque a vida das plantas, conviver com as plantas, é algo que nos traz muita paz e muita saúde mental também. Que é o que precisamos para os nossos dias de hoje. Eu sou uma pessoa que já tive depressão, já tive síndrome do pânico. E o bonsai foi uma ferramenta fundamental para a minha cura nessas questões. O esfagno aqui não deu, então vou estar utilizando também um esfagno mais novinho aqui. Para estar colocando por cima do meu substrato e regando logo em seguida. Esse esfagno vai permanecer aqui por aproximadamente 60 dias. Não precisa pressa. O esfagno vai ficar aqui quietinho. Depois que a gente começa a regar bastante, ele vai se acomodar aqui. Vai ajudar muito no enraizamento e a planta nem vai sentir. Precisa nem de usar o hormônio enraizador. Pode ficar tranquilo com a planta. Agora a outra planta ali que eu tirei, né? Essa planta que eu tirei, o esfagno dela, vai receber agora aqui também um acabamento na superfície do seu substrato. Deixa eu falar um pouquinho agora sobre essa questão de criar bonsai de junípero desde estaquia. Dá uma olhada, ó. Isso aqui é uma pequena mudinha, como já foram essas aqui um dia também, que foram pequenas estaquinhas. Essas plantas cresceram, né? Utilizando a técnica do vaso de evolução. Temos muitos vídeos aqui no canal onde eu falo dessa técnica do vaso de evolução. Cinco anos, galera. Pensa. Cinco anos, seis no máximo, tá? Pra não falar quatro anos, porque quase ninguém acredita. Pra gente poder criar e ter esses materiais, né? Com a nossa identidade, com a nossa energia. E tudo isso você pode encontrar também dentro da nossa escola de bonsai online. Que tem um valor acessível, né? Na descrição desse vídeo tem o link pra você saber tudo a respeito do nosso curso. Que você não vai aprender somente sobre juníperos. Mas lá você vai encontrar todo o método do bonsai harmônico. E o método do bonsai harmônico consiste em você criar uma planta saudável, tá? Não perder as suas plantas. Mas quem segue o método do bonsai harmônico tem esse... Cria esse feeling, né? Essa consciência de como realmente, né? Podemos criar as nossas plantas nas nossas casas. Espero poder ter ajudado vocês com essas dicas a respeito do junípero, tá? Sobre a força do junípero estar em sua copa. Vai fazer um transplante do junípero? Deixe a sua planta com a copa densa. Deixe a sua planta com a copa forte, tá? Diferentemente das plantas com folhas. Você precisa retirar as folhas no transplante para que ela não se desidrate. Mas o junípero tem a diferença. Precisamos estar aqui borrifando, mantendo úmida a copa dele por uns 40 dias. Pode borrifar água. Não tem problema para que ele se estabeleça novamente. Essa planta que agora vai se estabelecer nesse vaso, quando ela estiver estabelecida, estiver aí recuperada, acredito que daqui uns 60 dias, mais ou menos, 90 dias, eu vou estar fazendo uma estilização. Então vai nascer aqui o meu bonsai, dentro de todas as linhas que a planta está me proporcionando, as linhas de tronco que eu criei, quando eu aramei, ok? Tudo isso em seu tempo adequado. Planta estabelecida, estilização. Após a estilização, a planta vai se recuperar novamente com sua folhagem. Então ela poderá vir para um vaso menor. Possivelmente ela vai sair deste vaso para este. Enquanto essa vai sair deste para o seu vaso definitivo. Muito simples fazer bonsai e muito divertido também. Não deixe de deixar o seu joinha, se inscrever em nosso canal. Abraço fraterno. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho